E bora, Gabi Baqueira! Uuuuh! Coração tá precisando de eu ser aqui Amor igual a moça, não se encontra por aí Não deixe de curar que eu me briga Cê sabe que eu te amo, amor da minha vida Já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Tentei de atingir o lugar, só pra não te ver Cê é o seu povo tá ajudado em mim Tá colado no meu peito, cê é o seu amor da minha vida Manto ciúme briga pra quê? Se meu maior momento é você Eu sei, a minha mulher eu arro Manto ciúme briga pra quê? Se meu maior momento é você Eu quero ser o teu amor Para Gabi Baqueira! Eu quero ser o teu amor Eu quero ser o teu amor Riva! Puro sucesso! Eu quero ser o teu amor